Jornal da Manhã e Jornal da Jornal da Manhã e Jornal da Manhã e Jornal da Manhã e realizo o sonho, né? Construí o piscina na cidade, né? E vejo que a cidade está faltando muita coisa para melhorar, né? Carlinho, essa é a oportunidade que você tem, como todos os demais candidatos que aqui se apresentam. Eu queria que você se apresentasse. O Carlinhos, qual que é? O Carlinhos é natural do Sertãozinho. Conta a história do Carlinhos para que a população possa conhecer o Carlinhos. Sim. Eu não sou sertanezino, né? Eu sou baiano, né? Eu vim de uma cidade chamada Araci, Bahia, né? Tenho muito orgulho da minha terra, né? E aos 18 anos fui para São Paulo, né? Fui lá quando começou toda a minha vida, graças a Deus. E depois dos 18 anos, né? Fiquei lá uns 20 e poucos anos. Estou aqui em Sertãozinho há 15 anos, né? Quero agradecer à família Sertanezina de ter me apoiado, né? Uma cidade muito boa, né? Excelente cidade, não me arrependo, né? Tenho dois filhos, né? Um de 18 e outro de 13 anos, né? E vi que é uma cidade que a gente possa criar os nossos filhos, né? Possa trazer coisas boas, né? E a gente está aí para poder, sabe, trabalhar nessa cidade, né? Ver tudo crescer, né? Que a gente não pode ficar nessa situação, né? Quanto mais a cidade cresce, mais valorização ela vai ter, né? Quanto mais a gente traz algo importante para cá, a cidade vai sempre ter valor. Com certeza. Os migrantes da Bahia, do Nordeste, nós temos aqui o Tony Silva, que também anda baiano, também, né? E eu acredito assim, que você escolheu a cidade certa e você... A gente tem que agradecer com o Sertanezinho você trazer a sua empresa hoje, que ela está aqui sediada no município, dando emprego à população sertanezina e contribuindo contra a questão das piscinas. Mas vamos lá. Carlinhos, o que te objetivou que você, primeiro, que você fosse candidato... É ideologia política que você foi para o partido do PL ou você tinha a pretensão de ser candidato, independente de qual partido fosse e você foi convidado para o PL e você aceitou? Ou é por ideologia? Não, não tinha essa iniciativa, né? Desculpa. De ser candidato a vereador, né? Teve um pessoal aí, amigo meu, né? Que incentivaram, né? Vamos lá, você tem uma potência boa, você conhece muita gente, né? Você sabe de todos os defeitos da cidade, né? De algumas coisas que a gente precisa de melhorar. Então, eu me propôs a entrar pelo PL, né? Que é um partido liberal, então, é um partido grande, né? E a gente vamos trabalhar em cima disso daí, né? Junto com Soraya e... Junto com Soraya, Estela e o Merlin. Tá certo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como conhecedor da cidade, até pela sua profissão que você tem, o exército hoje, você consegue andar. Onde você vê, por exemplo, o Sertãozinho, vou te fazer alguns questionamentos aqui, você fique à vontade. Mas se você tiver diante de mão algum projeto que você queira, uma pauta que você queira falar, fique à vontade. E, posterior a isso, eu vou te fazer algumas perguntas. Você tem alguma pauta que você realmente vai trabalhar em cima dessa pauta pra melhoria do Sertãozinho? Sim. Na verdade, tem bastante coisa que a gente precisa de melhorar em Sertãozinho, né? Primeiro, a gente precisa da parte da saúde, claro, né? Que a saúde é mais importante no nosso município e no nosso Brasil, né? E eu vejo que tá faltando algo pra nós aqui. O que que acontece, Wilson? Quando a cidade vai crescendo, a gente tem que evoluir em algo da saúde. Vamos supor, eu tenho uma empresa hoje. Minha empresa hoje, vamos supor que eu tenho 50 funcionários na empresa. Então eu vou, vamos supor que eu tenho uma produção aí de uma tonelada por ano, por mês, não importa. Só que se eu quiser duas toneladas em cima disso daí, eu tenho que fazer o quê? A minha empresa, eu tenho que contratar mais funcionários, né? Com certeza. Sertãozinho é assim, uma cidade que tá muito evoluindo, tá crescendo muito. Então o que a gente pede? Eu, hoje, como candidato a vereador, eu peço que a gente não importa do partido, nós que somos aqui candidato a vereador, vamos trabalhar pro povo. O partido, ele vai trazer muito mais pra nós, mas nós temos que representar sertãozinho. Sertãozinho tem que crescer. Querendo ou não, tudo que cresce, a gente tem que expandir. É hospital, é posto, é sistema de abastecimento de água, energia. Então, a empresa, ela não só cresce em cima disso daí, sem você poder contratar mais profissionais. Então, se a minha empresa cresceu, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que contratar profissionais. Pra quê? Porque a gente possa evoluir um trabalho maior e cada vez mais que nós vamos fazendo isso, a cidade, a empresa sempre vai ter valor. Trocando em miúdos, o que você quis colocar, quando a empresa, quando precisa de mais serviços, contratar mais funcionários, trocando em miúdos, você acha que precisa de mais postinhos de saúde da cidade em aberto, deixando a população com mais situação, claro, de ser atendida. Porque o bairro cresce, a cidade cresce, e você acredita que precisa ter mais lugares em condições de estar recebendo a população quanto à questão de saúde. É isso, em cima do centro de saúde? Sim, claro, né? Tudo hoje, o Wilson, tem que crescer, porque, na verdade, a população do sertãozinho está crescendo muito, você sabe, né? Os bairros estão se expandindo, né? E a gente tem que pensar o quê? Nesse projeto, o que é o projeto? Ah, eu moro lá no Cristo, vamos se pôr. No Cristo não tem quase nada, não tem um posto de saúde, inclusive não tem uma linha de ônibus que passa lá para as pessoas pegarem para vir para o centro, você entendeu? Então, isso a gente tem que fazer, implantar, já estive conversando com os munícipes aí, e é o que eles pedem, né? Então, a gente hoje está se dispondo, não que a gente vai prometer, a gente vai bater em cima para a gente poder fazer, trazer o que é melhor para o sertãozinho, né? Então, está crescendo muito, e a gente tem que pensar, a área da saúde é uma área muito importante, né? Que nós não vivem sem a saúde, então tem que abrir os postos de saúde para desafogar a UPA. Tem muita gente que fala mal da UPA, vai fazer o quê? É muita gente, vem gente de Pontal, vem gente de Marinha, da região inteira, e nós não podemos dizer que nós não podemos, tipo assim, prestar atendimento a essas pessoas. Só que, querendo ou não, sobrecarrega a UPA, aí é onde que fica aquela discussão, que está faltando, na verdade, médico também, entendeu? Está faltando bastante coisa do sertãozinho, e com o tempo, vamos supor, se eu tiver essa, tipo assim, Deus me abençoar, que eu vou sentar lá na cadeira, eu vou brigar pelo povo, eu não estou aqui para brigar com o vereador, eu não estou aqui para brigar com ninguém, nós é uma família, você entendeu? Nós temos que brigar para o sertãozinho. Buscando o mesmo objetivo, né? Buscando o mesmo objetivo. Se eu tenho um plano de governo para me apresentar dentro da Câmara, pessoal, por que não assinar o meu e eu não assinar o seu? Nós vamos trazer melhoria para o povo de sertãozinho. Eu tenho um bairro lá no Cristal, eu preciso que melhore a parte de água. O outro precisa de energia, o outro precisa... Muitos problemas na cidade, só que, querendo ou não, nós, vereadores, para representar sertãozinho, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer isso. Nós temos que assinar todos os projetos que sejam chegados dentro do município de sertãozinho, que nós vamos fazer nossa cidade crescer e valorizar mais. Quanto à questão da mobilidade urbana de sertãozinho, já que você citou a questão de falta de ônibus, por exemplo, não precisou do bairro do Cristo, como que você vê a mobilidade urbana do município? Ah, está um meio descasso, entendeu? Eu acho que tem que melhorar muita coisa, a gente tem que bater em cima, a gente tem que levar os projetos, que eu sempre estou falando... Você tem, por exemplo, uma solução, ou pelo menos tentar buscar uma solução para essa situação da mobilidade urbana? Ainda não. Ainda não, mas é assim, se eu tiver a oportunidade de chegar, ganhar a eleição, claro que eu vou procurar todos os munícipes e vou ver o que a gente tem que fazer melhor para a nossa população, para os nossos bairros, não para o bairro do Cristo, porque eu moro no Cristo independente, sertãozinho inteiro. Então, o que for precisar de melhorar no transporte, claro que a gente vai procurar melhorar. E deixa eu te fazer um pergunto, como que você encara a ver a cultura do nosso município? É, é uma cultura muito boa, né? Não tem nada para falar de sertãozinho, eu fui bem acolhido aqui, bem recebido, muitos amigos que tem aqui e é uma cidade excelente. Eu quis dizer na cultura, nós temos a Secretaria de Esporte e Cultura que foi desvinculada, hoje é cultura, né? E a gente sabe que as praças aí do nosso município fica à disposição para que possa aí o entendimento que muitos candidatos, pré-candidatos que aqui estiveram, hoje candidatos, colocou a situação de fazer algumas coisas, por exemplo, fazer a apresentação de pessoal desse sertãozinho, como por exemplo, nas praças colocar música ao vivo, praça de teatro, essa situação. Sim, claro, inclusive eu tenho aqui um projetinho que a gente está montando aqui, né? Fique à vontade. Só um minutinho, por favor, que não deu para decorar tudo, né? Não, fica tranquilo. É isso, vamos lá. A parte da cultura fica à vontade. Essa indústria, né? Indústria. Lazer. Então vamos lá. Aqui, o que nós precisamos, entendeu? Nós está querendo buscar para a parte da cultura, né? Então vamos se pôr. Linha de ônibus, passageiro gratuito para o parque de diversão, da nossa cidade, né? Musga nos parques, né? Para poder atrair, divertir as crianças, né? Isso, em cima de que eu estava falando, os festivais de músicas nos parques, né? Isso. Porque nós temos dois parques muito bons aqui, nós temos o parque linear e o parque ecológico. Sim, a gente tem que aproveitar esses parques, entendeu? Por que a gente deixar abandonado e não trazer algo para divertir com as crianças, né? Por exemplo, também a gente colocou festivação de cervejaria, artesanal, né? Parte de comidas típicas. Ah, sim. Porque nós temos muitos migrantes em Sertãozinho, né? Muitos migrantes, entendeu? Que gostam de uma coisa. Então, por que a gente não implantar isso daí, não é? Não é uma coisa... Querendo ou não, vai gerar emprego, né? Vai trazer, sabe? Muitos divertimentos para as crianças, para os pais, né? Levar seus filhos, porque hoje ninguém procura mais um parque. Quando eu cheguei aqui em Sertãozinho, eu via como que era a diferença. Hoje está abandonado, porque não tem nenhuma diversão num parque desse aí para poder trazer a gente se conhecer, né? É, eu estou vendo para o programa seu aí, é... Ruas de Lazer nos Bairros. Qual que é essa proposta? De que que você fez? Das Ruas de Lazer nos Bairros. Que eu estou vendo aí embaixo na sua proposta aí. Você tem aí, ó. Programa Ruas de Lazer nos Bairros. O que que significa? Embaixo. Ah, estou vendo aí, ó. Embaixo. A última. Qual seria essa proposta? É, a proposta é o que a gente vai poder... A gente vai poder fazer isso daí para toda a população de Sertãozinho, né? Então, mas o que que seria? A Ruas de Lazer? É. Não. Você não... Essa questão da iluminação, vamos deixar essa pra pra trás, então. Essa melhoria de iluminação do final de ano. Você acha que falta alguma coisa com essa questão da iluminação do final do ano, com as iluminações de ruas? Ah, falta um pouco, né? Eu acho que tem que ser mais uma coisa... Para ficar bonita a nossa cidade, né? Para chamar atenção, né? Para as pessoas que vêm, né? Então, acho que precisa melhorar alguma coisa. É, e qual seria a sugestão que você daria, Carlinhos, para algum outro bairro? Porque a gente sabe que iluminação, a gente tem o Parque Central, aqui na central da cidade, e temos também a vinda da nossa Aparecida. Você acha que outros bairros também mereciam essa questão da iluminação? Desculpa, algumas avenidas aí, sim, acho que precisava, né? Esse ano, a nossa hora Aparecida nunca foi enfeitado, né? Iluminação esse ano teve, né? Então, outra coisinha. Como que você tem que ver a situação, por exemplo, você mora no bairro do Cristo, quanto às questões de creches, parques, escolas, para educação? Como é que você vê dentro do nosso município? É, ali precisa de uma creche, precisa de escola, precisa de um posto de saúde, precisa de bastante coisa no bairro do Cristo, como nos outros bairros que estão se expandindo aí, né? E assim, eu sei que não vai dar para fazer tudo nesses bairros, porque é um projeto muito grande, né? Mas eu acho que já tem que a gente pensar na melhoria, porque cada vez mais que o bairro vai crescendo, vai tendo bastante gente, a gente tem que pensar nesses projetos, né? Tá certo, Carlinhos. Então, uma pessoa que tá te cumprimentando também aqui, o Carlos Eduardo Nicolucci. Ah, esse daí é o meu grande amigo, meu irmãozinho. Ô Eduardo, bom dia pra todos aí, eu te agradeço aí pelo apoio que você tá me dando, e toda a população de Sertãozinho e Cruz das Postas. Ele tá dizendo o seguinte, bom dia, Wilson, tudo bem? Espero que sim, irmão. Dá um forte abraço no Carlinhos, boa sorte nessa caminhada, meu irmão, tudo de bom. Então, Wilson, tá aí um pré-candidato, trabalhador, parceiro e família. Obrigado, Eduardo. Sim, cê me conhece, né? Quando eu cheguei aqui em Sertãozinho, e graças a Deus, a gente é do bem, né? Então, a gente vamos até o final. Quanto à questão da segurança, Carlinhos, como é que cê encara e enxerga a segurança do município, precisa de alguma coisa? A gente sabe da defasagem que hoje tem a corporação da Guarda Civil Municipal, isso faz da tripla coração lá, pra poder realmente tá aí suprindo todas as necessidades. E como é que você vê a segurança do nosso município? Sim, a segurança tem que aumentar, sim. Inclusive, nas escolas. Wilson, há muito tempo atrás, todas as escolas tinham guarda, tinha um carro parado lá. Por quê? Isso traz segurança pros professores, primeiro, né, que são, segundo os pais dos nossos filhos, que a gente tem que agradecer os professores, né, que tão aí na batalha aí. Trazer segurança pros professores, né, porque é difícil, né, é complicado. Pras nossas crianças, inclusive, a hora de sair do recreio, muito carro passando, meu filho mesmo estuda ali no nisso ali, eu vejo um tumulto que... Estou vendo a hora de alguém atropelar ou passar por cima de uma criança. Devia ter um pare de respeito pras crianças atravessarem, entendeu, os carros pararem. A gente tem que ter educação no trânsito, porque se a gente não tem educação no trânsito, a gente acaba atropelando, tirando a vida do outro e depois é complicado. Então precisa de uma guarda municipal o dia inteiro nas escolas pra poder ficar fazendo segurança. Isso não tá tendo, né. Eu sei que tem que aumentar a frota, claro, né, porque os que tem aqui não dá pra fazer isso, mas nas escolas, principalmente, sim, tem que ter segurança. Então, a ideia é deixar claro, quando você pega na parte da segurança, informar que na guarda hoje tem uma defasagem de quase 100 guardas. Quando tinham lá atrás, quando a gente poderia ir colocar guarda nas praças, colocar guarda, inclusive, aí nos setores principais do próprio público, também dando essa segurança na escola, hoje a guarda trabalha com defasagem e trabalha uma guarda que trabalha 24 horas. Então tem a defasagem. Precisa, sim, com o senhor candidato, pré-candidato a vereador, caso o senhor esteja lá, buscar fortalecer ainda mais a corporação, a contratação de mais GCMs pra trabalhar, tanto homem como mulher, pra trabalhar na GCM. Esse é um dos projetos que eu acredito que, pedindo mais segurança, a gente precisa contratar também, junto aí, independente de quem seja o poder público que esteja lá, o executivo que esteja na pasta, né? Sim, claro, com certeza, né? Nossa cidade, ela precisa de segurança, né? Precisa de segurança, porque a segurança é importante pra nós, né? Pros nossos filhos, pra nós todos que saem na rua, né? Quanto mais tendo polícia na rua, eu acho que as pessoas vão respeitar mais, né? Vão poder ter segurança e dar segurança, porque, na verdade, a polícia, ela traz segurança pra nós, né? Então, quando você vê a polícia, claro que é, você tem que respeitar e tem que ter segurança pros nossos filhos e pra eles mesmo. Não, eu acho que essa é uma das partes principais dos candidatos que aqui comparecem, né? É porque, então, a visão, até acho que, se você queira falar mais alguma coisa dos seus projetos, da sua pauta, fique à vontade, a gente tem que estar aqui só pra te ouvir e o pessoal de casa também te dar as conclusões. Sim, por exemplo, na área da saúde mesmo, né? Voltando. Claro, fique à vontade. Posso falar, por favor? Valorização de capacidade de todos os funcionários da área da saúde, entendeu? Ampliação de equipamento de saúde, pra familiar, né? Então, é uma coisa que tem que ter, né? Na saúde, a gente tem que fazer isso aí, né? Implantação de consultório odontológico nas nossas escolas, eu acho que deveria ter. De certo. Você entendeu? Então, tem bastante coisa aqui que a gente tem que... Não fica à vontade, pode ficar à vontade, o tempo é seu. Obrigado. A das sobre indústrias. Sim, a indústria, a gente precisa de melhorar, né? Os nossos... Só te ajudar, vou te colaborar com você aqui. Por favor, vou colaborar com o Carlinhos aqui, porque a indústria é aqui. Aí. Ah, é bom. Obrigado. Aí, pode ficar à vontade. Tá, indústria. Indústria, o que a gente tem que melhorar, entendeu? Ampliação de oferta de custos, de custo técnico, na nossa unidade de educação pública, né? Que a gente tem que trazer, ensinar os nossos filhos como que funciona a indústria, né? E, assim, a indústria é tudo para sertãozinho, né? Porque, assim, aqui a gente precisa, claro, das indústrias, né? Dos empresários. E a gente poder, né, fazer uma parceria, como já faz com a prefeitura, né? Para poder ter uma cidade melhor, né? De emprego, né? Bastante coisas boas para sertãozinho, né? Contra a questão de contratação de técnicos e tecnológicos, né? Tecnológicos. Para poder colaborar. Isso. E quanto a parte do comércio, você tem algum projeto para cima da pauta, por questão do projeto? É, assim, o comércio aqui, não vamos dizer que está ruim, né, o comércio. Mas a gente precisa de melhorar mais algumas coisas na nossa cidade, né? Nosso comércio, né? Para ver o que dá para fazer, né? Porque sem o comércio também a gente não vive, né? E você tem, inclusive, um programa aí que eu estou vendo aí. Você tem um programa para o bairro. Qual que é esse programa aí que você tem aí? Não, esse daqui eu não... Eu vou passar ele. Você vai pular essa parte? Eu vou pular essa parte aqui, né? A parte do comércio. É. Então fique à vontade. Pode ser que você tenha ainda mais 4 minutos e 55 segundos para que você possa falar com os eleitores. O que a gente está em busca também aqui, entendeu? É um programa de comida para todas as famílias de baixa renda. Que eu estou vendo aqui que está tendo muito problema. Como que funcionaria? É. Como funcionaria esse projeto? É, aí a gente vai estudar depois o que a gente vai poder fazer, né? Mas nisso, a população do sertãozinho, tem muita gente carente aí, né? Que não tem de onde tirar. E eu vejo que no CRAS, o que acontece? Muitos deles lá, o pai trabalha, ganha um salário pouco. Por que ele não pode receber uma cesta básica, né? Muita gente aí hoje está reclamando, né? Você acredita, então, que sobre o cadastro, sobre a pessoa que frequenta o CRAS, ainda falta mais atendimento para essa questão de pessoas, famílias carentes? Falta. O sertãozinho está com 130 e poucos mil habitantes, né? A gente já poderia montar um projeto de trazer o bom prato para o sertãozinho. Mas isso a gente já ouve há muito tempo, de vários pré-candidatos e também candidatos que colocaram isso em pauta e até hoje não tivemos. Você tenta buscar essa parceria também? Claro, claro, porque vai tirar a necessidade do povo. A necessidade que a gente fala, eu estou com fome. Se eu vou ali, eu cato uma latinha, eu cato um papelão, eu vendo ali, eu já vou ganhar um prato de comida, né? Eu já vou comprar um prato de comida, eu vou me alimentar. Carlinho, nas suas caminhadas, a gente percebeu que a Soraya já fez caminhada semana passada em vários bairros da cidade. Você tem encontrado com a população, batendo papo com a população, e as principais necessidades que a população pede para vocês. onde mais está pegando dentro daquilo que você ouviu até este momento? A área da saúde. Infelizmente, a Soraya tem uma potência muito grande para o sertãozinho na área da saúde, que ela veio da área da saúde, né? E é o que o povo sempre pede, a área da saúde, né? Então, ela tem essa capacidade de fazer muita coisa para o sertãozinho na área da saúde, né? É uma pessoa inteligente, né? Tira o chapéu para ela, e o pessoal cobra isso, e a gente está brigando também para cima disso daí. Tá certo. E a gente sabe que vocês têm lá a Soraya, que além de advogada, ela também foi secretária de saúde por três anos, né? E tem o Emerson Merlin, que é um cara conhecedor da questão da segurança do município, né? Porque ele trabalha para o estado, mas ele está dentro do sertãozinho há muitos anos. Conhece bem o nosso município também, o Emerson Merlin, né? Sim, o Emerson Merlin, trabalha na área da segurança, né? E para nós, para sertãozinho, é claro que isso daí é muito importante, né? A área da saúde com a Soraya vai nessa parte, e o Merlin na parte da segurança. E o que a gente precisa realmente, né? Inclusive, o meu... É o meu... Esluga de campanha? É, ele está tudo em cima da parte disso daí. Tá certo. Ó, você tem um minuto e quarenta e cinco para o que você fala com o seu leitor, pedindo o seu voto, você fica à vontade. É, pessoal do sertãozinho, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer ao Wilson aí pelo... Pelo... Pelo local aqui. Pelo espaço. Pelo espaço, né? E eu quero pedir o apoio de vocês, que garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. A gente não pode prometer nada, mas sim, estou aqui para ajudar vocês e ser ajudado. Então, a gente é uma união, a gente é uma família. Sertão Nesino é uma família, né? Então, a gente estamos aqui para poder trabalhar todos juntos, né? Independente que eu seja vereador, quem que seja. Eu peço o pessoal, aquele lá que tiver a oportunidade de sentar na cadeira lá, que faça para o sertãozinho, sabe? Faça pelos nossos munícipes, né? Que precisa. E quero também mandar um abraço aí para o Elieze, que é o meu assessor. Inclusive, ele trabalha na área da saúde. Eu, como tenho pouco tempo na política, na verdade, é a primeira vez, né? Conheço bastante um pouco da política, mas não tenho aquela experiência. Mas o Elieze, né? Está da parte da segurança aí. E se Deus ajudar que eu consiga ganhar essa eleição, com certeza nós vamos fazer o melhor para o sertãozinho, o cruz das poças. Certo, né? Um pouco nervoso, né? Mas faz parte, né? Um pouco nervoso, mas faz parte. A gente tem que entender que o Carlinhos é a primeira oportunidade que ele tem para expor aqui o seu projeto, sua pauta de indicação. E o principal é estar junto, independente de quem que esteja, ele está junto. É uma equipe. No time do PL, é uma equipe. É isso mesmo. Uma equipe. Nós estamos trabalhando tudo. Em equipe, independente daquele lá que Deus abençoe, que vai e senta na cadeira lá, ele vai representar o PL e sertãozinho e cruz das posses. Independente. Eu peço um recado que eu mando para todos os vereadores. Por favor, cuida da nossa cidade, cuida do povo, independente do seu partido.